Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta à Victoria 2 aqui no canal do Waka, como sempre é mais que eu apresentei vocês comigo. Galera, nós estamos a ponto de atacar o Japão de novo, mas como eu disse com vocês, né, eu não vou atacar o Japão, eu vou atacar o Ganshi. Tiveram umas pessoas falando, Waka, mas assim que você westernizar, todo esse território você ganha de volta, você não precisa atacar o Ganshi, né. A minha resposta é, eu vou atacar mesmo assim, tá, por quê? Porque dado que isso aqui é core, eu tenho quase certeza que quando nós reconquistarmos todo esse território, isso vai significar um grande aumento de prestígio no início do jogo, tá. E eu acho que isso vai fazer uma boa diferença pra gente. Além disso, eu tava dando uma olhada em quais materiais nós vamos precisar pra construir infantarias e eu já descobri, galera. Os materiais nós vamos precisar pra infantaria é Small Arms, eu quero manter um estoque aqui de Small Arms, deixa eu até colocar aqui, eu quero comprar, não, eu quero comprar mesmo. Eu quero comprar aqui um estoque de, precisa de mais, eu gostaria de 300 unidades de Small Arms mais ou menos, tá. Por quê? Isso vai, eu não posso confirmar, por quê? Ah, eu tenho que clicar aqui, perfeito. Vamos comprar isso aqui, 300 unidades de Small Arms e eu vou comprar também 300 unidades de Caned Food, galera. Por que que eu tô comprando isso? Eu quero, eu quero comprar isso porque quando nós pesquisarmos a infantaria, eu quero conseguir construir right away nossa infantaria, galera. Então, vamos confirmar aqui, perfeito, ok? Então, eu setei pra comprar tanto Small Arms quanto Planet Food e fazer um estoque disso. Vou conseguir comprar? Não sei, não sei, não tenho a mínima ideia. Vou deixar o jogo rolando aqui, aumentar a velocidade um pouquinho e é isso. E assim vai subindo nossos pontos aqui. Hey, Coreia, que tal nós aumentar nossa relação? Hum, amizade sempre, né? Além disso, galera, eu acho que eu vou aumentar minha relação com a Rússia também. Não pretendo entrar em guerra com esses caras, então é melhor eu ter relação alta com eles. Outro cara que eu deveria estar melhorando minha relação é com o United Kingdom, nós vamos fazer isso também, tá. Então, esses três caras, eu acho que é melhor ter uma relação alta. Galera, eu só quero mostrar aqui pra vocês, meu estoque tá todo montado, ó, de Small Arms e de Caned Food. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou aumentar. Já que eu já tenho esse estoque, eu vou aumentar, tá. Eu vou aqui pra... Um jeito de clicar melhor. Eu vou pra 400. Eu vou tentar comprar 400, já que eu tenho dinheiro também, né, galera? Dinheiro não tá faltando, então é melhor eu estocar essas coisas. E uma das coisas que eu tenho que estocar também, que eu tava esquecendo, Eu tenho que estocar bala, porque bala é uma das coisas que provavelmente vai ser necessário pra manter esses caras, tá. Vou estocar aqui em... Mais ou menos um estoque de 20. Estoque de 20 tá o quê? Galera, mais de 3% aqui em Northern's Illy já viraram clergymen, tá. São professores. Eu vou mudar. Eu vou passar pro segundo lugar mais populoso agora e tentar subir isso aqui pra 3,5%, mais ou menos. O importante é que o nosso Literacy, galera, suba, tá. Só pra gente ter uma ideia. O Literacy aqui, nessa região, por exemplo, tá mais ou menos aqui em 5, 6%, né. Se a gente passar aqui, os melhores são 5, tem alguns 3 ali, mas é isso. Aqui, o Literacy já deve ter subido um pouquinho, tá vendo, galera? Na média, se a gente pegar aí, a média já subiu um pouquinho. Por quê? Porque aqui tem mais professores. Então, quanto mais professores, mais o Literacy sobe. Quanto mais o Literacy sobe, mais pontos de pesquisa eu vou ter, tá. Então, a gente tá atrás dessa, desse score de pesquisa aqui, basicamente. Ok, galera. 8.520 pontos, finalmente. Então, eu vou pegar a Foreign Weapons pra habilitar nossos... Nossos... Nossa infantaria, tá. Então, agora eu consigo produzir infantaria. Lembrando que eu estoquei o material necessário pra produzir infantaria. Então, eu tô bem tranquilo. Eu vou mandar aqui produzir... 45 infantarias? Acho que 45 infantarias é ok. Eu vou gastar muito mais do que eu tenho estocado, mas... Vou gostar próximo do que eu tenho estocado. Na verdade, minha conta tava errada, né. Pra mim, que era 10 barra 10. Aqui, tá colocando 14 barra 14. Deve ter algum motivo. Aí, não sei. Deve ter algum motivo. Ok. Vou mandar construir essas 45 infantarias aqui. Vamos ver se vai acontecer, galera. Isso aí vai subir demais nosso poder militar, tá, galera. Antes de mais nada... Já que isso vai acontecer... Eu vou... Fazer um split nesses navios. Aliás, nem vou fazer split. Eu vou deixar eles... Aqui, eu acho. Eu vou colocar isso aqui como... Como... Rally Point. E eu vou colocar aqui como Rally Point também. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Pra ficar mais fácil... Na hora de eu reunir os exércitos que vão sair nessas ilhas, provavelmente. Provavelmente, nós teremos exércitos saindo nessas ilhas. Vou reunir os exércitos. Vou organizar eles, galera. Nós vamos declarar a nossa guerra. Rapidão. Rápido. Ok. Descoberta Flink Flock Rifles, né. Ok. Isso ia acontecer mesmo. Porque é a descoberta que a gente fez com a westernização lá. Com a política, né. Ok, galera. Acho que é a hora, tá. Primeira coisa, vamos desfazer essa aliança aqui. Perfeito. Desfazer com sucesso. E... O melhor é que não dá um tratado de paz imediato com esses caras, né. Tipo, você pode declarar guerra nele. Right away. Não faz muito sentido, mas ok. O que? Por que eu não posso declarar guerra? Oh, Deus. Eu preciso de pontos. O que? Não. Não posso declarar guerra nos meus substratos. Tá aí uma coisa que eu não sabia, galera. Upsi. Ok. Então, vamos mandar nossa aliança de novo, né. Perfeito. E eu vou justificar no Japão, galera. Porque, né. Não tem muito o que fazer. 11 pontos. Se eu for pego agora, vai ser bem ruim. Tá. Mas não é possível que eu vou ser pego no primeiro mês. Não é possível, galera. Tá. Não é possível. Sério. Não é. Ok. 5.1 de infâmia. Melhor do que... Do que... Praticamente todas as outras vezes que a gente tendo a fabricar. Pra mim tá ótimo. Justificativa feita com sucesso, galera. Eu só tô organizando aqui pra gente atacar. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Com certeza nós vamos declarar por esse estado aqui. Esse estado aqui é extremamente populoso. E ele tem Nagoya aqui que produz Silk. E Silk é uma coisa bem útil no início do jogo, tá. No early game. É bem útil. Então, esse lugar foi o lugar mais populoso. E além de ser o mais populoso, É um lugar que tem alguns bons good producers, né. O principal aqui é que nós vamos machucar bem o Japão fazendo o que eu vou fazer. Deixa eu pegar algum líder aqui. Se você tem defesa... Deixa eu ver alguém que tem ataque aqui. Se você tem defesa, você tem menos 2 de ataque. Menos 2 de ataque é horrível. Sério que eu não tenho mais ninguém que tem ataque? Não é possível. Você vai ter moral e organização, basicamente. Deixa eu achar alguém que tem ataque aqui. Galera, um segundo. Ok. Esse cara aqui tem ataque, tá vendo? Vou tirar ele daqui. No líder. Pronto. Eu vou colocar ele aqui. Você tem ataque. Você tem ataque. Defesa e organização. Ok. Vamos pegar você. O ataque, defesa e organização é bom. E talvez nesse cara aqui também. Esses caras aqui tem líderes. Esse cara aqui eu vou colocar o Lodding. E é isso, tá. Então, eu vou declarar a nossa guerra. Vamos declarar. Nossa guerra vai ser por Shubu, tá. E eu não imagino o Japão conseguindo se segurar aqui não, galera. De verdade, tá. Não imagino ele conseguindo se segurar. Ele não tem aliados. Eu tomei o cuidado para olhar isso. Ele não tem tanto exército. Também tomei o cuidado para olhar isso. E basicamente é isso. Vamos fazer isso. Vocês dois vêm para cá. Esse cara ataque aqui em cima, eu acho. E você ataque aqui. Na verdade, então, um desses caras tem que atacar aqui. E um desses caras tem que ajudar aqui. Na verdade, você vem para cá, ok. E esse aqui vem para cá. Esses caras aqui. Um aqui. E outro aqui. Você aqui em cima. Perfeito. Acho que isso vai surtir efeito. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou também fazer invasões marítimas nesse cara. Tem um cara livre. Eu vou colocar ele aqui. Por que não? Já. What? Não. Eu vou fazer isso. Você venha para cá. Nós vamos começar a fazer Siege Rider-Away nesse lugar aqui também, ó. Olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade para as coisas acontecerem mais lentamente. Vamos fazer em Nagasaki aqui primeiro. Quando você vai chegar lá, consigo ver isso? Deveria ser possível. Ok? Quando você chega. Tomado? Não está mostrando. Ok. Vamos ver os embates. Aqui, olha a diferença, galera. Nós estamos usando um cara que tem ataque dessa vez, né? Nós estamos sem general. Mas, principalmente, nós estamos usando infantaria de verdade. Então, a chance de a gente ganhar esse combate aqui é 100%, basicamente. Olha só. Olha o estrago. Muito estrago. E fora que a gente pegou esses caras com a moral baixa, né? Eu tenho visto. Mais um combate acontecendo aqui, ó. Esse combate aqui com exércitos regulares, tá? Esses exércitos que são bons, né? O cara tem menos dois de ataque. Fala sério. Você tem menos dois de ataque, você tem menos dois de defesa. Os caras aqui se complementam bem, hein? Cadê meu exército que estava... Ah, ele continua indo, né? Ok. Esse combate aqui está mais do que resolvido. Eu vou continuar atacando esses caras? Vou... Você está onde? Você está em Tokoyama ou você está aqui em Kazawa? Eu acho que esse cara está em Kazawa, na verdade. Eu vou para cima dele. Essa batalha aqui foi ganhar com sucesso, né? Esses caras agora estão indo para Kazawa. E você venha para cá, por favor. Vou pegar esses caras aqui. Eu vou tentar destruir o máximo de exércitos possíveis dele aqui para não dar chance dele se recuperar, galera. E com esses caras aqui embaixo eu vou fazer siege. O que é o embate que está acontecendo aqui, tá vendo? Aqui embaixo eu acho que eu terminei o embate. Foi isso? Ué, cadê? Aí dá um novo. Não sei. Deixa eu pegar esses caras aqui agora. É, na verdade tinha sido aqui, ó. Agora esse cara, ele está fugindo para Hiroshima. Ele está vindo para cá. Acho que é um lugar não tão bom de a gente atacar. Eu tenho não muito exército. Vamos atacar esses caras aqui. Atacar esses caras aqui é melhor. Ok? Agora essa batalha aqui foi ganhar de novo, né? Aqui eu acho que eu só tenho regulares. Esse cara está indo para Nagano. Vamos pegar eles aqui. E você meio que pode fazer siege, eu acho. Eu tenho infantaria aqui? Tenho. Na verdade eu tenho infantaria. Você está indo para onde? Para aqui outro. Vamos lá para aqui outro. Vem cá para esses caras. Esse cara vai tentar interferir aqui. O que é ruim. O cara está fazendo siege. Vamos colocar esses caras aqui no... No barco. Vamos trazer eles para cá, com gentilmente. Ok? Vamos embarcar esses caras todos no mesmo lugar, eu acho. Acho que no mesmo lugar. Então, ok. Perfeito. Combate acontecendo aqui. Isso aqui vai ser ruim porque eles vão reforçar aqui, está vendo? Ok. Como esperado eles reforçaram. Esse cara pegou aqui em cima. Esse cara eu deveria quebrar essa siege e reforçar isso aqui para não perder esse combate. Vamos fazer isso. Eu não queria quebrar siege, mas ok. Acontece. Esse cara está... Se eu chego no dia 7 ou saio no dia 9, deixa eu travar ele. Dia 15 ou eu chego no dia 11? Ok. Peguei esses caras. E aqui esses caras deveriam estar descendo. Perfeito. Maravilhoso. O combate daqui foi vencido, está vendo galera? E agora eu vou espalhar esses caras para fazer siege. Posso ficar em Nagano e esse cara vai ficar em Edo mesmo. Estou ok. Enquanto isso eu vou cuidando do combate nessa região aqui. O reforço aqui chegou. Eu estou com uma penalidade bem grande. Menos 2 é bem ruim. Mas talvez eu ganhe pelo número de soldados. Eu espero pelo menos. Não sei. Oh, isso aqui é bem ruim, galera. Isso aqui é bem ruim. Eu não esperava os navios japoneses me atacando aqui. Provavelmente eu vou perder todos os meus exércitos ali. Isso não é bom. Isso não é bom. Ok. Esse combate aqui está indo muito bem. Obrigado. Eu vou continuar batendo nele para der stack wipe nesse exército aqui. Complicado, mas está indo. Eu deveria atacar esses caras aqui, eu acho também. 32? Não, não dá. Não dá para atacar esses caras não. Que porcaria. Eu vou precisar desses exércitos aqui, provavelmente. Ok. Como esperado, meus navios já eram, né? Vou ter que fazer mais navios. Provavelmente eu vou precisar de alguns deles. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Ok? Stack wipe aqui embaixo. Isso aqui está um pouco mais complicado, galera. Eu vou fazer algumas seeds aqui. Tentar conquistar uma região onde eu possa fazer reinforcement no meu exército. Porque eu vou precisar. O maldito me pegou desprevenido aqui. Eu não tinha visto. Ah, pior que eu tenho dois exércitos aqui. Eu gostaria de bater em retirada, para falar a verdade. Quanto tempo para bater em retirada? 11 dias. Ok, ok. Vou segurar 11 dias. Bom, galera. Eles me atacaram aqui. Eu nem vi. Olha. Malditos. Prestar mais atenção nisso. Perigoso eles ganharam aqui, inclusive. Ok, galera. As coisas não andaram conforme eu esperava aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir me recuperar agora, tá? Basicamente, eu tenho que enfrentar esse exército. E com essa força que eu tenho aqui, eu acho que vai dar certo. Deixa esses caras. Esse cara chega no dia 25. Se ele chega no dia 23, deixa eu esperar dois dias. Ok. Agora todo mundo chega no dia 25, certo? Perfeito. Vamos enfrentar essa força aqui. Se eu conseguir derrubar essa força aqui, isso aqui já vai me ajudar bastante. Engajamento feito com sucesso, tá? Eu tenho muito mais números do que ele, mas aparentemente eu estou rolando bem pior. Mas deu certo. Deu certo. Ok, galera. Agora as coisas estão controladas. Eu pensei que eu ia perder essa guerra de verdade. Ainda bem que eu consegui recuar. Só pra vocês terem ideia, eu tinha dominado essa ilha. Eu tinha dominado essa região aqui. E daí eu perdi uma batalha nessa ilha. Eu mandei esses caras se retirar pra cá. Meus soldados aqui perderam a batalha aqui também. E eu tinha perdido o siege desses todos os lugares aqui. Enquanto isso, esses malditos navios aqui pegaram meus barcos de transporte. Então eu não tenho como reforçar. Não tenho como pegar esses exércitos aqui e trazer pra cá. Foi basicamente isso que aconteceu, galera. E agora a gente está retomando tudo aqui. E provavelmente daqui a pouco o Japão vai começar a oferecer paz, tá? É isso. Galera, olha a quantidade que eu reduzi o ranking militar do Japão. Agora ele só tem seis pontos, tá vendo? Isso é lindo. Eu adoraria adicionar mais um arbol. Talvez um 1.8 não seja ruim. Cut Down Size é muito caro com infâmia. 13 pontos de infâmia. Não vale a pena pagar isso. Isso aqui custaria 11 pontos de infâmia. Então também não vale a pena pagar. Talvez um 1.8. 1.8 é um bom Caus Belli. Eu vou reduzir muito o prestígio do Japão. Provavelmente ele já não tem, né? De fato ele já não tem. O principal é que me dá 5 pontos de prestígio. Eu acho que vai valer a pena. Vou pegar esses 5 pontos de prestígio aí sim. Ok, galera. O Japão propôs paz, tá? Não aguentou a pressão. Então, tanto o Estado quanto o miliante que eles estavam entregando, eu vou aceitar porque eu não quero ficar nessa guerra aqui por muito tempo. Vamos espalhar nossos exércitos. Quero um aqui. Você aqui. Você pode ficar aí mesmo. E esses caras aqui, eu vou querer um aqui. Você aqui. Você aqui. E você aqui em Tokoyama. Pronto. É isso. Legal, galera. Legal. Melhor de tudo. Agora nós ganhamos pontos por causa disso, né? Então, eu posso passar mais uma reforma. Vou pensar em qual reforma que eu vou passar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tava pensando aqui, analisando. Acho que a melhor reforma pra gente ter agora é essa aqui, ó. Reforma na educação, tá? Porque vai aumentar a eficiência na educação. O que significa maior literatura aí para as pessoas mais rápido, né? E é daqui a pouco. É daqui a alguns pontos. Eu vou esperar isso aqui. Isso aqui custa 10.400 pontos. Nós estamos quase lá, tá vendo? Então, daqui a pouco eu vou poder organizar aquilo lá. Eu vou... Realmente, eu acho que vale a pena. Galera, eu esqueci de comentar, né? 78 pontos de prestígio. Só com essas guerras aqui. Então, nossa forma de prestígio está bem decente, tá? Eu, sinceramente, ainda não sei quando nós vamos externizar. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas nós estamos a passos largos aqui. Isso tá me deixando bem feliz, né? 480 pontos, né? 480... 70 pontos. Ok. Vamos reformar a educação, então. Pum. Perfeito. Avançamos no passo de externizar. Ainda faltam 75 pontos aqui. Só que agora, nosso literance e nossa educação vai ser muito melhor, galera. Muito mais efetivo. Então, é um tempo que a gente tem que ficar em paz mesmo, né? Só gastando pontos de poder político, coisas desse tipo. E melhorando a relação. E queimando infâmia para a próxima guerra contra o Japão. Eu já contei isso para vocês. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Que é atacando o Japão. Para não deixar alguém disputar uma Great Power ali comigo. É menos uma Great Power no jogo, basicamente isso. Se vocês entendem assim. Galera, olha só que coisa bizarra que aconteceu na minha jogatina. Japão. Protegido por... Estados Unidos. What? What? Uma nação não civilizada produzida por uma Great Power. Ok, Ju. Tá bom. Tá tranquilo. Galera, não faz sentido nenhum isso aqui, tá? É... Sei lá. Acho que... Acho que eu nunca vi uma Great Power protegendo uma... Uma nação... Uma nação não civilizada, de verdade, tá? Eu vou continuar melhorando a relação com esses caras, porque... Eles serão minha salvação. Seria maravilhoso conseguir uma aliança com esses caras, mas... Assim... Provavelmente vai ser impossível, porque... Igual eu falei. Esses caras, eles não vão se aliar com a nação não civilizada. Você tem menos 80 pontos ali de razão, tá? De cara. Fora as outras coisas. Então... What the fuck, Estados Unidos? Por que você tá fazendo isso? Isso aqui chama-se jogo troll pra barrar sua expansão. É a única explicação. Mas não tem problema, tá? Porque tem outros lugares que eu quero atacar. Por exemplo, Johor é um ótimo lugar que eu quero muito atacar. Eu quero conseguir justificar aqui em Johor e tomar esse lugar. Outro lugar que é muito bom de se atacar é Brunei, tá? E, além do mais, eu ainda tenho o Sucoto aqui no meio também, que eu gostaria de atacar. Esse lugar aqui vai ser um pouco mais complicado, porque pra chegar lá... Provavelmente eu não chego lá. Eu não consigo chegar lá navegando por enquanto. Então tem isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na população, galera. Nós já estamos com... Esse evento aqui não para. Nós já estamos com 3% de clergyman, tá? Deixa eu passar esse cara pra cá. Perfeito. Porque aqui nós só temos 1.2%. Eu, sinceramente, não sei se isso aqui vai ser efetivo. É muito pouco efetivo, né? Muito pouco efetivo. Mas ok. Mas ok. Eventualmente, talvez... Mas 504, ok. 504 é bom. Deu um boom lá de uma vez, né? Isso é bom. Significa que esse 1.3% ele vai fazer efeito aí em algum momento. E outra coisa que eu tinha olhado aqui, galera. Nossa eficiência administrativa já subiu pra 76, tá? Então isso também é bom. Porque isso significa que nós teremos mais capacidade de governar nossa nação. Da forma pelo menos que nós esperamos governar, tá? Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio, vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu quero continuar passando as reformas. Já temos pontos pra metade da próxima reforma aqui, mais ou menos. Não, o custo é 8.500, né? Quase metade, vai. Nós não estamos fazendo tantos research points quanto eu gostaria, tá? Mas a ideia é essa, galera. Eu acho que vocês pegaram. Eu vou continuar tentando atacar o Japão, né? Tentar continuar atacando o Japão. Não vai ser fácil. Se os Estados Unidos se envolver, a coisa fica bem complicada, tá? Fica bem complicada. Simplesmente porque eu não tenho meios de pegar exércitos e colocar aqui nos Estados Unidos pra atacar ele. Basicamente, eu não tenho. E eu não acredito que os Estados Unidos também consigam chegar aqui pra ajudar o Japão, tá? Talvez consigo por causa das ilhas, não sei. Mas é isso. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa nos comentários e pedindo por mais episódios. E, galera, eu só vou continuar com essa série dependendo do nível de visualização desse episódio, tá? Dependendo, eu vou cancelar a série. Como eu disse, eu não pretendo continuar séries baleias no canal. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.